Vamos deixando as perguntas, eu vou falar um pouquinho para vocês e a cada pouco eu vou tentando responder algumas perguntas, mas eu vou falar bastante sobre as mensagens que vocês me mandaram aí no Facebook, falando sobre as principais dúvidas. O meu objetivo é conseguir ajudar vocês com a experiência que eu tenho no futebol, com o tempo que eu estou no futebol, já são 17 anos aí. Eu comecei como preparador físico e hoje como treinador, eu quero que vocês tenham a mesma oportunidade que eu tive no futebol. Eu quero que vocês consigam ter as mesmas chances que eu tive e eu sei como isso é difícil, como isso é complicado. Mas eu fiz esse projeto aí e tenho me esforçado para tentar colaborar com vocês exatamente por não ter nada nesse sentido, por eu ter sentido muita falta de algo relacionado a isso. Então eu quero conseguir dar uma ajuda que eu não tive e que me fez muita falta. Por eu já estar há algum tempo, mesmo que por pouco tempo aí com esse projeto, eu tenho percebido o quanto realmente isso faz falta, né? Quanto a gente fica sem saber por onde começar, qual o rumo a ser seguido e as coisas nesse sentido por aí. Fica atento aí que no final eu vou contar uma novidade muito boa para vocês, uma novidade muito legal para vocês. Para quem me acompanhar até o fim aí, no final eu tenho uma novidade bacana. Bom, eu acredito que vocês ou alguns de vocês aí já conheçam a minha história. Mas para quem não conhece, na verdade eu sou nascido em São Paulo, eu moro em Campinas já há bastante tempo, há quase 30 anos morando em Campinas, há 28 anos na realidade morando em Campinas. E tenho um filho pequeno de 5 anos, sou casado. Comecei muito novinho no futebol e como eu já disse na minha história, eu acho que eu não contei o comecinho dela, mas o começo também foi muito complicado, como com certeza está sendo o de vocês e é o de todo mundo que trabalha no futebol. Às vezes vocês têm a impressão de que de repente os caras que estão aí na seleção, que estão jogando em altíssimo nível, o começo deles foi fácil? Com certeza não. Eu contei aí nos vídeos a história do Cafu e de Sócrates, que são dois exemplos entre inúmeros que a gente tem para falar. Mas você pode ter certeza que o começo de todos eles foi muito complicado. E o meu ano foi diferente. Eu comecei buscando, eu sempre, na verdade, quis ser treinador. Meu objetivo era ser treinador, era fazer o que eu de fato faço hoje. Mas eu comecei buscando estágio e foi muito difícil. Eu morava em Campinas, então fui buscar estágio nos times daqui da região, na Ponte Preta, no Guarani. E foi muito complicado, os caras não davam oportunidade de fazer estágio, de você observar os treinos, de você ter o mínimo de convívio dentro do futebol. Então o futebol realmente é um meio muito fechado. É um meio que as pessoas que estão nele às vezes criam muitas dificuldades para dar uma oportunidade para as pessoas que estão querendo entrar. E eu senti isso na pele. Eu lutei muito para conseguir. Eu fui inúmeras vezes na porta de Ponte Preta e de Guarani pedir estágio, até que uma vez eu consegui um estágio na Ponte Preta, com algumas pessoas tentando colaborar com isso. Eu trabalhava numa papelaria, bem novinho, desde bem novinho. Então foi através, eu conheci uma pessoa na papelaria que eu trabalhava, que conhecia alguém da ponte e tal. E aí as coisas foram caminhando. E aí eu consegui fazer esse estágio. Porque eu não tinha ninguém na minha família que tivesse jogado futebol, não conhecia ninguém que tivesse treinador, um preparador físico, um ex-jogador, nada. Não conhecia ninguém nesse sentido. E aí trabalhei muito tempo como preparador físico. Trabalhei bastante tempo como preparador físico. Eu comecei em 99, eu fazia estágio na Ponte Preta, no comecinho de 99. E trabalhei como preparador físico, fiz estágio em mais alguns clubes, fiz estágio no Flamengo. E aí eu comecei como preparador físico, bem cedinho ainda, bem novinho, bem jovem e trabalhei como preparador físico até 25, 26 anos. Com 26 anos comecei como treinador no Guaçuano, que é um time que na época disputava a sexta divisão do Campeonato Paulista. E hoje são quatro, na época eram seis divisões. Era muito difícil, estrutura ridícula. A gente lutava com a vida ali mesmo. Todo mundo que estava ali estava querendo uma oportunidade, uma chance. E assim a gente começou. E assim as coisas começaram a andar, começaram a guinar, a dar uma guinada legal aí. Ô Wendel, pode fazer tua pergunta aí. E agora pode fazer pergunta sim. Vai deixando aí. Daqui a pouco eu respondo algumas. Não sei se eu vou conseguir responder todas. Mas eu vou responder as que eu consegui com certeza. O que eu não consegui vocês me mandam. E eu continuo respondendo como eu sempre tenho feito pelo Facebook. Às vezes demora um pouquinho. Mas eu respondo. Tanto as mensagens quanto os e-mails. Vamos lá. E aí do Guaçuano... Pô, eu já contei ali no meu vídeo. Tive uma passagem muito complicada no Novo Horizonte de Pamirinha. Um time que disputava a primeira divisão do Campeonato Goiano. A gente jogou contra Goiás, Vila Nova, Atlético Goianiense. Que eram times e são times grandes. Que tem uma estrutura financeira muito forte. E o Novo Horizonte não estava pagando nada. Os salários não foram pagos. A gente ficou trabalhando lá sem receber. Com uma estrutura pífia. Muito difícil mesmo. As condições eram complicadíssimas para a gente conseguir trabalhar. E como eu já falei. Nesse período foi um período muito difícil. Eu fiquei quase que um ano parado. Um ano sem receber. Acho que mais de um ano sem receber salário. Porque esse período do Novo Horizonte eu não recebi. E foi realmente um momento muito difícil. E pessoalmente para mim foi um momento muito delicado. Muito triste. Porque durante esse ano teve um momento que eu decidi realmente parar. Eu cheguei à conclusão de que aquilo não era certo. Eu não tinha condição mais de me manter financeiramente. E isso já era uma situação muito ruim. Mas além disso o que mais pesava era a questão de estar vendo o meu sonho de fato. E por água abaixo de não estar conseguindo conquistar uma coisa que eu tinha lutado. E tinha estudado tanto para conseguir. E aí nesse meio tempo, durante esse um ano, eu conheci uma metodologia. Estudei muito sobre as pessoas que deram certo. Não só no esporte. Mas principalmente no esporte. As pessoas que fizeram sucesso. As pessoas que conseguiram chegar no altíssimo nível realmente. As pessoas que se destacaram em qualquer esporte. Em nível de seleção. E títulos, recordes. E conheci uma metodologia muito bacana. Muito legal. Algo que realmente me ajudou demais. Algo que realmente mudou a minha vida. Uma forma de eu conseguir utilizar todo o meu potencial. Toda a minha capacidade mental e emocional. Que são coisas fundamentais para você dar certo no esporte. Pode ter certeza que o cara que joga em alto nível. Ele mentalmente é muito forte. É muito forte. Eu recebo muitas perguntas de vocês falando que sente um pouquinho na hora de fazer o teste. Que sente na hora de jogar psicologicamente. Isso é muito normal. Isso é muito comum. Por isso que a gente precisa estar muito preparado. Precisa estar psicologicamente e mentalmente muito forte. E foi, sem dúvida nenhuma. Tenho convicção que se eu não tivesse conhecido isso. Se eu não tivesse estudado isso. Se eu não tivesse realmente me especializado a fundo nisso. Hoje, por exemplo, eu não estaria no Ituano. Disputando a primeira divisão do Campeonato Paulista. Isso foi fundamental para mim. Foi onde realmente a minha carreira começou a andar. Aí que eu fui para o Luverdense. Que não era o que é hoje. Hoje o Luverdense é um time financeiramente com potencial muito grande. Hoje é um time que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Que tem 38 jogos por ano, no mínimo. Transmitido em rede nacional. Mas na época o Luverdense era um time modesto. E assim como o Luverdense foi uma oportunidade fantástica para mim. Tenho convicção de ter um relacionamento fantástico. Com o presidente, o Eumutica. Um grande amigo meu hoje. Um cara que foi importantíssimo na minha carreira. Importantíssimo na minha vida. Que me deu uma oportunidade muito importante. Mas eu também sei o quanto eu ajudei o Luverdense no processo, no crescimento. Para o Luverdense se tornar o que é hoje. E tudo isso foi através disso que eu conheci. E é sobre isso que eu... Com esse conhecimento que eu quero ajudar vocês. A conquistar aquilo que vocês querem conquistar. A chegar no lugar aonde vocês querem chegar. Eu sei que às vezes gera muita dúvida. Eu sei que vocês têm inúmeros problemas. Inúmeras dificuldades. Para conquistar o que vocês querem. Os sonhos de vocês. Tem dificuldade financeira. Dificuldade geográfica. De morar longe. De estar numa cidade distante. Mas o importante é você se preparar, cara. O importante é você se preparar. E se preparar bastante. Para conseguir conquistar os seus objetivos. Eu queria agora falar sobre algumas perguntas que eu anotei aqui. Que na verdade foram as perguntas que mais me fizeram. Tanto por e-mail quanto pelo Facebook. E eu quero ajudar vocês a entender algumas coisas sobre isso. E eu peço que vocês continuem aí mandando as perguntas. Eu estou vendo alguma coisa aqui já. Já tem algumas perguntas. Pode fazer a pergunta aqui mesmo, Wendel. Pode fazer a pergunta aqui mesmo. No chat aí do YouTube. Que eu vou respondendo. Vamos lá. Primeira pergunta. Que muita gente me faz. Relacionado à idade. Tem alguns e-mails. Algumas mensagens que eu recebo. Primeiro tem algumas mensagens que a pergunta da idade. Ela já é fora do contexto. Tem garoto de 15, 16, 17 anos. Pô, eu acho que eu estou velho. Eu acho que é meu último ano. Mas de forma nenhuma. Quem está com 15, 16, 17, 18 anos. Vai ficar tranquilo que você tem tempo. É claro que o tempo passa. E você precisa. Quanto antes você começar a se preparar. É claro que é uma vantagem a mais que você tem. Mas quem está com 15, 16, 17, até 18 anos. 19 anos. Pô, é completamente normal. Completamente normal. E além disso. Quem tem mais de 20 anos. E me manda mensagem. Quem tem 20 anos ou mais. E me manda mensagem. Me perguntando. Pô, Tarcísio. Eu tenho um sonho. Mas eu estou com 20 anos. Parei de jogar. E, pô, quero voltar. Ou estou parado. Ou quero começar a jogar. Nunca joguei profissionalmente. Mas tenho qualidade. Tenho potencial. Se você tem potencial. Se você acredita no seu potencial. E não importa o que as outras pessoas falam. Eu, pô. As pessoas da minha família. Com pouquíssimas exceções. Não acreditavam. Tiravam sarro. E aí, vai ser treinador. Imagina. Você não jogou. Como é que vai ser treinador? Não conhece ninguém. Mas pouco importa o que as pessoas falam. Pouco importa. Com todo respeito. Mas o que importa é o que você pensa. Quanto você acredita. Se você, de fato, acredita. E se você está disposto a lutar por isso. Faz isso. Ou será que isso pode acontecer? Eu anotei alguns exemplos aqui. Com o Liedson. Que é um cara que começou a jogar com mais de 20 anos. E jogou no nível que jogou. O Gabriel. Que joga hoje. Está no Flamengo. Começou a jogar no Bahia com 20 anos. O Zé Carlos. Lateral direito. Que jogou Copa do Mundo. Na seleção em 2002. Jogou ou não? Foi campeão do mundo em 2002. O Zé Carlos começou com 22 anos. Começou com mais de 20 anos a jogar. Não jogou categoria de base. E chegou à seleção. Então, assim. Por que para esses caras pode? E para você não pode? O Kleber Pereira. Atacante. Que jogou no Santos. Havaí. Esse cara começou com mais de 20 anos. O Finazi tem uma história de vida interessantíssima. Interessantíssimo. O Finazi. Atacante. Que jogou no Corinthians bastante tempo. Um cara que rodou em ótimo nível. O Finazi é um cara inteligentíssimo. O Finazi. Ele jogou futebol até 23 anos. Parou. Se formou em engenharia civil. Se eu não me engano. Engenharia civil. Fez engenharias. Tenho quase certeza que civil. Parou de jogar bola. Voltou a jogar com 26 anos. Ele voltou a jogar com 26 anos. E jogou no Corinthians. Então, quer dizer. Se para o Finazi pode. Por que você não pode? O Finazi foi um guerreiro. Um cara que. Obviamente se preparou demais. Lutou demais por isso. Enfrentou inúmeras dificuldades. O Finazi é um cara. Que tecnicamente. Não tem nada de fora do comum. E começando. Ou voltando a jogar. Depois de 3 anos parado. E não é que ele parou com 12. E voltou a jogar com 15. Ou parou com 16. Voltou com 19. Ele parou com 23. Voltou a jogar com 26. E jogou no Corinthians. Quer dizer. Se esses caras podem. Por que você não pode? Por que você não pode? É claro que pode, cara. Difícil é. É para quem tem 12 anos é difícil. Para quem tem 21 é difícil. Para todo mundo é difícil. Para mim foi difícil. Para o Neymar foi difícil. Pode ter certeza absoluta. Não caiu no colo dele. O cara penou para caramba. Treinou e treina. Muito. Muito. Agora. O que acontece muito. Hoje. Com os caras que querem ser jogadores. Até com alguns meninos. Que a gente vê. Que a gente trabalha. Que a gente vê no dia a dia. Eu estou lá no Ituano. E eu vejo isso. Lá no Ituano. Em qualquer clube. A gente vai jogar contra. A gente vê em outros clubes também. É uma inversão de valores. A impressão que vocês. Alguns têm. É que. Pô. Para o Neymar foi fácil. Para o Hulk. Foi fácil. Pô. O cara é da Paraíba. No interior da Paraíba. Ou de Pernambuco. Acho que é Paraíba. O cara lutou para caramba. Veio de uma família pobre. Com dificuldades absurdas. Superou tudo isso. Se preparou muito. Lutou muito. É assim que funciona. Quer dizer. Não é fácil. Era um pouquinho só. Tomar uma água aqui. Mas é. Para todos esses caras. Para todo atleta que você imaginar. Todo. Pode ter certeza. Que o cara abriu mão de muita coisa. Que não foi fácil. Que ele teve dúvida se a coisa ia andar. Que teve hora que o cara desanimou. Que ele pensou em desistir. Para todo mundo é difícil, cara. Para todo mundo é difícil. Muita gente se ilude. Tem muito menino que com 15 anos, 17 anos, 16 anos, joga em seleção brasileira e acha que a carreira já está resolvida e esse cara não vira nada e a coisa não anda. Então a preparação, ela é fundamental e ela precisa ser contínua. Você precisa se preparar e continuar se preparando. Continuar evoluindo. Continuar melhorando. Tem que ser dessa forma. Os caras que chegam, que jogam em alto nível, são assim. Então o que eu disse em relação à inversão de valores é o seguinte. O cara quer primeiro ter o cabelo do Neymar. Quer usar a faixinha que o Neymar usa aqui. A fita que ele usa aqui. Antes de jogar o que o cara joga. Então tem cara que está primeiro preocupado em ter o celular e a chuteira cor de rosa. E depois em treinar. Se usar a chuteira do Neymar, não vai te dar o futebol dele. Não vai. Talvez se você olhar os vídeos dele, com certeza. Se você focar no que ele está fazendo, buscar fazer algo parecido com o que ele está fazendo e treinar muito para isso, mesmo que você não tenha o mesmo dom que ele nasceu, se você treinar para isso, você vai chegar mais próximo disso. Eu trabalhei com muito cara, com muito jogador, muito bom, com muito potencial, que não aconteceu nada. Que não aconteceu nada. E trabalhei, e trabalho, e trabalho, hoje, no Ituano, jogando primeira divisão do Paulista, e trabalho com muito jogador tecnicamente comum, comum, mas muito comum, mas que tem um nível de concentração, de foco, de seriedade, e que se prepara tanto que o cara passa por muita gente. O cara passa por cima de muita gente. E não é um, não. Isso não é exceção. Isso é a regra. Isso é a regra. O dom, o potencial, legal, pode te levar mais longe. Pode te ajudar no momento. E te ajuda, com certeza. Mas a diferença, o que faz o cara virar, e o que faz o cara não virar, é a preparação. E a preparação em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Física, técnica, psicológica, mental, cognitiva, inúmeras coisas. Tem um monte de coisa para a gente falar. Vamos lá. Acho que até me estendi demais nessa pergunta. Vamos lá. Segunda coisa que tem muita gente me perguntando. O que chama atenção na peneira? Essa é uma pergunta legal. Essa é uma pergunta que muita gente tem feito, e é uma coisa legal. O futebol tem mudado. O futebol brasileiro, ele tem mudado. E é importante que você, que quer entrar, que você conheça o futebol. Que você conheça o jogo. O jogo mesmo. Que você entenda como as equipes têm jogado. Porque, de repente, se o teu pai jogou, e o teu pai, de repente, te orienta a alguma coisa. O teu pai jogou profissionalmente, ou o teu pai jogou na Várzea, era um cara bom na Várzea. Teu tio, teu avô. O futebol mudou. E mudou muito. Mudou muito. Então, muita gente ainda acredita em algumas coisas hoje. Isso aqui não é mais assim, meu. Que não é mais assim. Então, a forma que se marca hoje é diferente. Então, de repente, o moleque vai lá fazer a peneira, e ele acha que o importante e o fundamental, não que não seja importante. Não que não seja. Isso sempre vai ser importante. Mas não é só isso. E talvez, talvez, eu não tô falando se é certo ou errado, eu tô falando do mercado, como o mercado funciona. Você quer entrar lá. Então, você tem que se adequar ao mercado. Não é o mercado que vai se adequar a você. Então, presta atenção. O menino vai lá fazer a avaliação, eu já vivenciei isso inúmeras vezes. Ele faz dois gols no treino, no primeiro treino e não fica. Ou faz três treinos, ele faz seis gols nos três treinos e não fica. Porque talvez a postura dele não seja a postura ideal. E a postura, em todos os aspectos, o cara que tá lá pra avaliar, ele quer um cara que vai ajudar ele. Que tenha uma postura legal, que vai ajudar o treinador, o observador. Porque é isso que eu disse pra vocês anteriormente. Tem muito cara com muito potencial que não vira. Tem cara que tinha condição, que tem condição, e eu passo por isso com frequência, em todo time que eu passo. Tem cara tecnicamente muito bom e que não vai jogar, que não vai dar certo, que não vai acontecer nada. Porque ele tá mais preocupado com o Facebook dele, de tirar foto lá, de tirar selfie na hora do vestiário. Porque nós estamos há uma hora de entrar no jogo. E ele tá mais preocupado com o cabelo. Ah, não, não tô dizendo que não pode. Não, pode. Pode sim. Mas não pode ser teu foco principal. Não é isso que vai te levar onde você quer. O que vai te levar onde você quer? Se você quer entrar no futebol, se você vai fazer uma peneira, e é isso que eu tô... Respondendo aqui, o que chama atenção numa peneira, não é isso, cara. Não é isso. O que vai chamar atenção é o teu comportamento, dentro e fora de campo. Dentro e fora de campo. Mas vamos lá, dentro de campo, qual o comportamento? Não me interessa em que posição que você joga. Observa o que os caras do alto nível fazem. O que os caras do altíssimo nível fazem. O Neymar marca. O Neymar marca. Quando ele perde a bola, ele marca. O Cristiano Ronaldo marca e muito. O Messi marca e muito. Tem uma entrevista que o Roque Junior deu, há muitos anos atrás, na Sport TV, e ele falava uma coisa interessante para os jornalistas lá. Ele falou que o Messi marcava. O Messi não marca. Você acha que marcar é dar carrinho. Por isso que você acha que o Messi não marca. Você não vê o Messi dando carrinho. Marcar e fechar um espaço. É quando você perder a bola, você acelerar em cima do cara que tem a bola. Ou você é meia. O atacante saiu para pressionar o zagueiro. Fecha uma linha de passe. Porque o futebol também mudou. Hoje, a grande maioria e a tendência é que cada vez seja mais isso. E que o futebol brasileiro seja mais organizado dentro de campo. E cada vez menos se marque individual. Então, se você é volante, você não precisa encostar mais no meia. Você precisa fechar o espaço que você precisa fechar. Ah, pô, eu não entendo disso tudo. Começa a ver jogo. Veja mais jogo. Quanto maior o nível, melhor os caras fazem. E nesse aspecto, nesse aspecto, nós brasileiros já estamos um pouquinho atrás. O jogo na Europa é um jogo mais organizado. Então, para você aprender a se posicionar melhor em campo, assiste aí campeonato europeu, italiano, inglês. Ah, mas eu não tenho na minha casa, eu não consigo ver. Não tem problema. Vê o campeonato que dá para você ver. Vê o brasileiro. Vê o paulista, o carioca, o mineiro, o pernambucano, o paraibano, o amazonense, o acriano. Eu trabalhei em todos esses lugares aí. No Acre, em Manaus, no interior do Ceará, no interior do Mato Grosso. Eu já passei por toda a situação que vocês imaginaram de dificuldade. E a coisa anda. A coisa anda. Tem jogador do Acre que vira, e de monte. Com um monte de dificuldade. Um monte. O cara não tem dinheiro para ir treinar. O cara passa dificuldade em casa. Entendeu? E a coisa anda. Então, atento nessas coisas em relação a Peneiro. O que vai chamar atenção não é você driblar dois caras e fazer um gol. Isso também vai chamar atenção. Mas só isso. Pode ter certeza que não vai ser suficiente para você ficar onde você quer. Você vai precisar fazer isso. E vai precisar participar do jogo sem bola. Quando o seu time está com bola, você precisa participar. Mesmo que a bola não esteja no seu pé. Dá a opção para o cara. Perdeu a bola, tem que pressionar. Tem que voltar para marcar. O futebol está diferente. Então, hoje, o que os caras procuram na Peneira... Eu vi alguém perguntando aí, vocês conversando entre vocês. Alguém perguntou o que faz na Peneira. Ah, é coletivo. Tem muita gente. E a grande maioria ainda é assim. Mas tem muito lugar que você vai fazer avaliação. O cara não vai fazer... É coletivo. Ele vai fazer um jogo reduzido. Para ver o teu comportamento. Para ver a tua tomada de decisão. Pô, você tem que driblar dois caras para fazer o gol. Ou ter um cara numa situação melhor. Se você der para o cara numa situação melhor, vai ser o que o cara espera. Pode ter certeza. Mesmo que você drible os dois e passe o gol. O melhor é você ter tocado. É isso que o cara vai ver. Ele vai esperar que você tome a decisão melhor para que o time ganhe. Então, é nesse sentido aí que eu falo para você. Ele vai esperar o teu comportamento e, na hora de perder a bola, pressionar o cara. Na hora que a bola passou nas tuas costas, você passar da linha da bola novamente. Então, presta atenção nessas coisas que são coisas importantes. Outra coisa. Eu até acabei já tocando esse assunto. Me perguntaram bastante. Outra pergunta. Eu moro longe. E daí? E daí que você mora longe? O que importa você morar longe? Talvez seja uma dificuldade a mais. O Ganso morava em Ananindeua, no Pará. Eu vou falar de dois jogadores que eu trabalhei no Acre que estão com a vida arrumadíssima. Arrumadíssima. Um deles chama Djamis. Jogou com o nome de Testinha. Esse cara jogou no Curitiba. De Curitiba. Ficou três anos no Curitiba. Foi para Portugal. Jogou a primeira divisão da Alemanha. Ele joga até hoje no Rio Branco do Acre para brincar. Ele está com a vida arrumadíssima e não quer mais sair de lá. Não quer mais sair de lá. Saiu do Acre. O outro chama Doca Madureira. Esse não saiu do Acre. Ele saiu do interior do Acre. De Sena Madureira. Esse cara está jogando até hoje em primeira divisão da Turquia. Com a vida arrumadíssima. Jogando em alto nível. Em alto nível. Passou todas as dificuldades que vocês imaginarem e que vocês passam. Eu sei que passam. Eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil. Marcelinho, Paraíba. Kulk. Eu anotei aqui. França. O França era de Codó, no Maranhão. Interior do Maranhão. Juninho, Pernambucano. Daniel Alves, Vampeta e Edilson. Os três da Bahia. Daniel Alves do interior da Bahia. Dante, Jogueira da Seleção. O Dunga, técnico da Seleção. Ele era do interior do Rio Grande do Sul. Qual que é o problema de morar longe? A dificuldade a mais? Eu não tenho dinheiro para fazer peneira. Eu moro no interior do Pernambuco. E eu não consigo ir até Recife fazer uma peneira no Santa Cruz. Porque eu não tenho dinheiro para isso. Não tem problema. Você vai superar essa dificuldade. A única forma que tem de entrar não é a peneira. Não é a peneira. É importante. É um jeito legal. É. Tem gente aí que fala que a peneira não... Ninguém mais foi revelado por peneira. É uma besteira sem tamanho isso. Sem tamanho. Claro que tem peneira. É efetiva. Muita gente fica. Eu tenho jogador hoje no Ituano que entrou no Ituano assim. Inclusive no profissional. Que entrou no profissional. Fazendo peneira no profissional. E que está lá hoje. Que foi campeão paulista com o Ituano em 2014. Entendeu? Então isso aí é bobagem. Agora, não é a única forma. É muito comum. É muito comum o cara ser visto por alguém que tem um amigo num clube. Ou que tem um conhecido num clube. E esse cara viu alguém jogando na Várzea. Um campeonato amador. Um campeonato de escola. Interescolar. Intercolegial. Sei lá. Escolinha de futebol. Tem muitas formas de você atingir o teu objetivo. Como eu disse pra você em alguns vídeos. Não tem? O time de futebol... Faz o da tua rua. Dos teus amigos da escola. Da faculdade. Dos caras do teu bairro. Faz o teu time. Vai atrás... Não tem jeito. Em todo lugar. No Brasil inteiro. Os caras arrumam campeonato. Tem onde jogar. E tem gente vendo. Tem gente vendo. Pode ter certeza. De repente quem você nem imagina. Vai te ajudar. De repente quem você nem imagina. Tá vendo você. Entendeu? Então assim... Por isso que eu falo pra vocês. O importante nisso tudo. É você se preparar. Você buscar a tua oportunidade. É legal. É importante. Agora. Tem muita gente que tá focado. E tá preocupado com a avaliação. O teste. A peneira. Não é a única forma. Segunda coisa. Se ela... Se você tiver a oportunidade. Tem certeza que tá preparado? Mas de verdade. De verdade mesmo. Você tem se alimentado bem. Você tem dormido legal. Você tem deixado de sair com teus amigos. É uma vida de privação, meu. Privação. Você não tem fim de semana. Eu. Que não sou atleta. E não fui atleta. Mas a minha vida é ficar longe do meu filho. É... Ficar longe da minha esposa. A minha vida. Quando eu morava com a minha mãe. Com meus irmãos. Ela fica longe da minha mãe. Dos meus irmãos. Dos meus amigos. É morar distante. Então você tem que se preparar pra isso. Tem que se preparar pra isso tudo. Mentalmente. Tem que se preparar fisicamente. Tecnicamente. Treinar. Você tem que cuidar do teu corpo. Você tem que se alimentar bem. Entendeu? Importante isso tudo. Importante isso tudo. Ainda nessa linha. Que é uma outra pergunta. Eu não tenho dinheiro. A minha família não tem dinheiro. É outra coisa que... Não é isso que importa, cara. Não é isso que importa. Essas dificuldades de eu morar longe e de dinheiro. Você pegar os caras que estão jogando na seleção brasileira. 95%. Sei lá. 95% talvez seja exagero em relação a morar longe. Mas de família não ter dinheiro. 95%. De morar longe deve ser 70%. Porque o longe é relativo. Longe da onde? Longe de São Paulo? Longe do Rio de Janeiro? Eu futei bom em tudo que é lugar, cara. E eu contei a minha história pra vocês. A minha vida mudou no Luverdense. No Mato Grosso. E o presidente lá, o Elmute, ele falava uma coisa e com certeza ainda fala hoje pros atletas. Que é verdade. Gol também vale no Mato Grosso. Igual vale em São Paulo. Vitória vale no Mato Grosso. Igual vale em São Paulo. Título vale igual. Então te leva pro mesmo caminho, cara. Te leva pro mesmo caminho. Então assim, essas coisas são coisas que são dificuldades naturais. E que como eu citei no exemplo do Cafu, pra quem viu o vídeo, quando eu falei do Cafu, eu acho que se o Cafu tivesse uma condição financeira legal, talvez se ele tivesse a condição financeira do Sócrates, talvez. Talvez ele não teria virado jogador. O cara fez 18 peneiras, mano. 18. Você sabe o que é você sair de 18 clubes diferentes com um monte de gente te colocando pra baixo? Te falando que você não vai dar certo? Já parou pra pensar nisso? Ou você acha que é fácil? Pra quem já passou aí, eu sei que tem gente que passou. Ou é fácil? Você volta motivadíssimo, né? Ó, com uma confiança. Difícil, meu. Ó, cada vez é uma porrada. Fui no Inter, não passei. Luta, fui no Cruzeiro, não passei. Fui no Atlético, não passei. No Santos, não passei. Luta, meu filho. Corre atrás de novo. Talvez você não esteja tão preparado pra estar onde você quer estar. Talvez o ideal pra você seja buscar uma oportunidade no interior do Mato Grosso. Talvez seja melhor você começar a tua carreira no Sorriso, no Sinop. Entendeu? Talvez seja melhor você começar no Fast Club. Um monte de gente começou nesses lugares e virou. E vira. E é comum. E é assim que o futebol funciona. Então, não tem dinheiro, não é problema. Aliás, perdão, desculpa. É problema. Superável. Passa por cima dele. É obstáculo. Tá aí pra passar por cima, galera. Tá aí pra passar por cima. E tem uma outra coisa, além de tudo. Você que tem mantido contato comigo, você tem um celular, ou você tem um computador e você tem acesso à internet. Só precisa de uma bola que não precisa nem ser tua. Mais nada. Mais nada. É isso que você precisa. Pô, tá assistindo mais pra trabalhar. Trabalha, treina em outro período. Se vira. Acha a solução pra você estar preparado pra você chegar onde você quer. É assim que funciona. E é muito viável. É muito viável. se você seguir o caminho certo. Se você seguir o caminho certo, você chega lá. Você chega lá. Porque muita gente chega. Muita. Entendeu? Então é por aí. Algumas outras coisas. tem muito pai e mãe me mandando mensagem preocupado com o filho em como poder ajudar o filho. Isso é muito legal. Porque tem muito menino que não tem o apoio dos pais. Que também é uma dificuldade a mais a ser superada. Eu tenho jogador hoje no profissional de Ituano que não tem o apoio do pai e da mãe pra jogar. Não tem o apoio. Eles não gostam que ele jogue futebol. O pai gostaria que ele fosse jogador de basquete. Então, é assim que funciona. Claro que quem tem o apoio do pai e da mãe, tanto melhor. Agora, o pai e a mãe, o ajudar, tem que ser um ajudar preparado também. Tem que ser um saber ajudar. porque às vezes o excesso atrapalha. O excesso atrapalha. O treinador, seja ele quem for, ele quer ter o menor número de problemas possível. Qualquer ser humano. Igual a qualquer ser humano. Então, se o pai vai lá no dia do jogo, o menino tá jogando ali ou foi fazer o teste e o pai vai lá, o moleque tá no banco. O pai começa a gritar com o treinador, coloca aí, o fulano. Esse problema eu não quero. Da próxima vez, não vai nem pro banco. porque daqui a pouco eu mando esse moleque embora pra não encher o saco. Eu não quero problema. É assim que funciona. Se coloca no lugar do cara. O que é diferente de você ir lá e conversar numa boa. Professor, o que meu filho pode evoluir? Tá legal? Tá no caminho certo? Porque essa questão de jogar e não jogar também muda tanto, cara. Tanto o cara que, como eu já disse, que se destaca que joga no Sub-15, no Sub-17 da seleção brasileira e que nem profissionaliza. Que não consegue nem profissionalizar. e tanto o cara que começa com 20 anos e joga em alto nível. Categorias de base sem jogar, sem ser destaque. E aí é o cara. Eu trabalhei, foi meu auxiliar técnico, o Renatinho, que foi um cara que jogou na categoria de base no São Paulo e era o cara no São Paulo. Renatinho, acho que se não me engano, ele é do ano de 1980. Um cara fantástico de poços de caldo. Renatinho, ele conta e ele tem recorte e eu sei disso que ele era a maior aposta do São Paulo. O Kaká não jogava. A história do Kaká é fantástica porque ela aconteceu durante a passagem de alguns amigos meus para o profissional do São Paulo, que era o Vadão, o Ivo Seck, o Walter Grasma. O Kaká, ele foi participar dos treinos do profissional porque ele não era usado no Júnior e o profissional precisava de alguém para completar os treinos porque era a época de Taça São Paulo. Então o pessoal estava se preparando para a Taça São Paulo. Então os caras que iam jogar não podiam ajudar o Vadão nos treinamentos. Então foi lá o Kaká ajudar, já que o Kaká não ia participar da Taça São Paulo mesmo. Ele não participou da Taça São Paulo, jogou no profissional no Rio São Paulo e aí o resto da história vocês sabem. É assim que funciona. O cara no São Paulo era o Renatinho. Então assim, o futebol muda que talvez você não conheça o Renatinho. Mas o Kaká com certeza você conhece. E no 15, no sub 15, no sub 17, no sub 20, o cara era o Renatinho. O cara era o Renatinho. O Kaká não era com frequência, não era nem convocado para os jogos, nem no banco ele não ia. Com frequência. Isso é fato. Então calma com essas coisas. Você que é pai, você que é mãe, calma. Ajudar é legal. Ajuda ele a se preparar. E calma com cobrança. Ele já se cobra. O colega dele já cobra ele. O treinador já cobra. O diretor já cobra. A torcida já cobra. A imprensa já cobra. E vai cada vez, essa cobrança vai cada vez aumentando mais. Então, ao invés de você cobrar mais, incentiva, ajuda, colabora, municia ele com informações. Dá possibilidades para ele se preparar mais. Colabora da melhor forma que você puder. eu acho que é por aí. Tem mais uma outra pergunta aqui que eu vou responder para vocês. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui no que vocês estão perguntando. Acho que não tem nenhuma pergunta aqui diretamente que eu não tenha respondido. mas tem... O André Luiz aqui. André, você está me perguntando aqui hoje, estou com 27 anos. Você acha que teria alguma possibilidade de conseguir algo nessa idade no futebol? Eu já falei sobre isso. As dificuldades são maiores. Cabe a você. Você acredita no seu potencial? Está disposto a passar pelos obstáculos que você vai ter? Pô, passa por eles. Passa por eles. Claro que é mais difícil. Inviável não é. Inviável não é. Lucas aí falando que estou na base do Internacional, não estou mais sendo nem relacionado aos jogos porque me lesionei e ocuparam o meu lugar. Lucas, trabalha e busca se preparar da melhor forma possível. É isso mesmo. Tenha calma. Tenha calma. Tenha muita calma porque é o que eu disse, as coisas mudam muito. É muito dinâmico. Certo? E a última pergunta que eu vou responder aqui que me mandaram várias questões também foi sobre treino físico. Muita gente perguntando sobre como faço para ganhar massa. Tenha calma com isso porque as pessoas que têm me perguntado sobre isso são garotos bem novos e pais principalmente de garotos bem novos. Tenha calma com isso. se o teu filho ou se você se preocupar mais em entender melhor o jogo e fazer melhor o que tem que ser feito e se preparar para isso aumentar o teu potencial daquilo que você tem busca o teu espaço e espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Isso é mais interessante você fazer já com o auxílio de um profissional. Vai com calma. O futebol tem mudado alguns conceitos. Isso é legal. a altura ajuda mas não tem tido mais o mesmo peso que tinha alguns anos atrás. Hoje o menino que é baixinho ele tem possibilidade também ele tem oportunidade também. O menino mais mirradinho ele tem oportunidade também. Alguns anos atrás isso teve um período que teve um peso muito grande. Não que não tenha peso hoje mas esse peso com certeza é menor. Então tenha calma. Bom, pessoal meu projeto ainda está no começo a gente colocou o site no ar tem poucos dias há poucos meses que a gente começou a divulgar no Facebook o Caminhos do Futebol a falar sobre todas essas questões e eu tenho feito isso como eu já deixei claro porque assim foi uma coisa que eu senti muita falta eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa preparação essas informações eu teria tido menos dificuldade teria chegado onde eu cheguei bem mais rápido tenho certeza disso. Então é por isso que eu quero tentar colaborar com você é por isso que eu vou ajudar você. Então o projeto o objetivo do projeto é esse o objetivo do projeto é te orientar te ajudar a conseguir uma oportunidade te orientar como conseguir essa oportunidade e te preparar para essa oportunidade. porque são duas coisas que são importantes não adianta uma sem a outra não ache que se você conseguir a oportunidade sem estar muito pronto você vai ficar porque não vai não vai então se prepara busca oportunidade mas se prepara estou muito feliz porque assim a repercussão tem sido muito legal o feedback a resposta que vocês têm me dado tem sido muito bacana isso aqui se tornou eu sou apaixonado pelo que eu faço eu amo o que eu faço eu amo o futebol eu sempre quis fazer isso sou muito feliz fazendo o que eu faço mas isso tem sido e desde que eu comecei a estudar o ser humano e como a gente pode se melhorar como a gente pode aumentar a nossa capacidade usar melhor ela maximizar a nossa capacidade eu percebi que isso tem sido o meu propósito de vida e de fato eu estou feliz demais de estar aqui e feliz demais de saber e de ter essa resposta que eu estou conseguindo colaborar com vocês bom como eu disse que eu contaria a novidade para vocês eu vou falar um pouquinho agora sobre isso eu ainda não posso falar tudo porque eu ainda estou desenvolvendo isso eu ainda estou criando isso eu tenho conversado com muitos colegas meus do futebol com as pessoas que trabalham também no futebol e muita gente tem me ligado conversado sobre o projeto perguntado e o mais bacana é que as pessoas se envolvem e também querem ajudar tem sido muito bacana então assim nós estamos criando uma ferramenta que vai te ajudar a ter visibilidade que vai ajudar você a ser visto eu já sei dos seus problemas eu sei que você passa por um problema de falta de oportunidade eu sei que de repente você mora distante e eu sei que você está buscando essa visibilidade você quer ser visto pelas pessoas que podem te dar uma oportunidade que podem te levar para um clube que podem de fato te colocar onde você quer então não se esquece da parte da preparação porque é muito importante mas eu vou te ajudar a ter essa visibilidade é algo que ainda não está pronto a gente ainda está desenvolvendo junto com a minha equipe mas isso vai ajudar bastante a você transpor as suas dificuldades então fica ligado que logo logo eu vou anunciar isso aí para vocês fica atento no site quem não curtiu a página do facebook curte lá para receber as notícias quem ainda não se inscreveu no caminhosdofutebol.com.br se inscreve coloca o teu e-mail lá que clica em cadastrar para você receber sempre o material legal pelo teu e-mail e para eu informar quando essa ferramenta estiver pronta para a gente continuar tendo essa interação legal volto a dizer que eu estou muito feliz estou muito contente continua mandando as suas mensagens as suas dúvidas que assim eu só consigo saber melhor os problemas que vocês estão vivendo se vocês me passam ele e aí com certeza o material que chega para você é um material de mais qualidade é um material que pode te ajudar mais então é é fundamental que a gente tenha essa essa interação tá é fundamental mesmo só para finalizar tem muita gente perguntado sobre peneira agora então assim é um momento é um momento que de modo geral claro que tem exceções mas de modo geral as categorias de base em janeiro elas estão muito focadas na taça São Paulo então o clube as categorias de base do clube meio que dão uma parada o foco total é na taça São Paulo geralmente depois da taça se tem férias começa a ter com mais frequência avaliações e peneiras em março mas como eu tenho dito continua acompanhando a minha página vai ter muita coisa bacana ainda vai ter muita novidade além dessa ferramenta que eu já dei uma antecipada aqui para você o que vai ser isso e como eu te disse eu não posso ainda falar mais porque ela não está pronta mas assim que estiver pronta você vai ter acesso a isso você vai receber essa notícia você vai saber disso então assim o fundamental é que você continue acompanhando continue acompanhando tá deixa eu dar uma olhada aqui só para responder mais algumas perguntas que vocês estão me mandando Luiz Cláudio aqui sobre posicionamento em campo queria algumas dicas sobre Luiz é o que eu falei posicionamento em campo hoje isso é fundamental você saber se posicionar você entender o jogo é fundamental e a melhor forma de você conseguir entender melhor o jogo é vendo jogo mas vendo muito jogo e ver jogo não é assistir com teus amigos ou dando risada é ver focado concentrado o que o cara faz quando ele perde a bola o que o cara faz quando ele recupera a bola o cara que joga na tua posição e assim você com certeza vai ter um entendimento maior do jogo vendo caras de altíssimo nível jogar sem dúvida alguma se você ver campeonatos europeus você vai ver os caras que são top que entendem melhor o jogo que tomam durante o jogo melhores decisões do que ser feito no momento no momento que perde a bola no momento que recupera a bola no momento que a bola está no pé dele então isso é importante mas também é importante você ver dentro da tua realidade então é legal não sei de onde você é aí você não colocou ou se colocou eu não li estou procurando aqui mas não acho aí sei lá de repente você é em Pernambuco é legal é importante é interessante você conseguir ver esses caras em alto nível mas é interessante você conhecer o teu mercado também né mas não tenha dúvida a medida que você focar nos caras tops da tua posição nos caras que terem melhor aí da tua posição vai te ajudar e muito a entender aí de São Paulo beleza Luiz então não sei qual que é teu foco se você já está dentro de algum clube alguma coisa assim mas então dentro do teu mercado você entender ele você entender o jogo que você joga é legal porque é diferente se você analisar isso é fato os números são diferentes os scouts são diferentes de campeonatos diferentes né a série A é diferente da série B da série C da série D o jogo é um pouquinho diferente cada um tem algumas particularidades então você entender o jogo que você quer jogar é legal mas é muito legal também você ver o que os caras top fazem muito jogador profissional de ótimo nível de ótimo nível os caras assistem com frequência por exemplo com frequência eu vejo o zagueiro vendo o lance dos zagueiros da seleção os zagueiros do Real Madrid o cara vai lá no YouTube baixa no celular dele a gente vai viajar pra jogar fora o atacante tá vendo os lances do Neymar do Robinho do Geovânio sei lá pouco importa tô dando exemplos aqui né o atacante de área ele vai lá vai ver o Rafael Marques o goleiro vai lá vai ver o Dida então essas coisas ajudam ajudam bastante Mikael essa questão é certo deixar a base de um time pra ir pra outra só é muito relativo né só é muito relativo é difícil opinar sobre isso sem eu saber mais detalhes me manda uma mensagem no Facebook ou um e-mail que que eu vou sabendo melhor o que tá acontecendo aí eu posso opinar melhor alguém aqui que tinha me perguntado vou começar a fazer a faculdade agora e quero ser preparador físico fazer educação física bacharelado ou licenciatura Rafael eu recomendaria fazer o bacharelado eu recomendaria fazer o bacharelado é mais mais dentro da nossa área aí vai te ajudar mais vai te te gerar mais coisas positivas é mais é mais direto relacionado ao treinamento coisas assim vamos lá pode ir mandando perguntas aí rapaziada vou responder mais algumas aí alguém tinha perguntado que tinha uma proposta pra ir pro Santos acho que a mãe não deixou André aqui uma outra pergunta não era essa Tarcísio tenho 19 anos minha mãe não acredita muito no futebol qual a melhor forma de fazer ele entender isso sendo que já tem um lugar onde treinar André eu acho que é importante você demonstrar que o futebol mudou mudou hoje o futebol mais profissional acho que há um tempo atrás de fato quem trabalhava com futebol eram pessoas sei lá eu nem sei se era isso mas tinha muito essa imagem de ser uma coisa meio bagunçada claro que como em qualquer meio tem pessoas boas e pessoas ruins mas o futebol hoje é muito mais sério as pessoas que gerem o futebol envolvem muito dinheiro né então eu acho que você tem exemplos fantásticos pra dar pra ela por exemplo o Finase que eu citei aqui se você não viu essa palestra vai ficar por aí e vai e vai você pode ver ela novamente então o caso do Finase é fantástico pesquisa mais sobre ele é um cara que se ele jogou até 23 anos parou fez engenharia civil e voltou a jogar com 26 ficou 3 anos parado o Kaká acho que tem tanta gente que se não fosse jogador o cara ia ser mas o Sócrates que eu falo sobre ele num vídeo que se formou em medicina quando de repente tua mãe tá preocupada com você não parar de estudar tal coisas assim sabe pô eu acho que você pode conciliar as coisas tentar entrar num acordo com a tua mãe mostra os vídeos pra ela mostra como tem gente séria como tem como tem gente honesta no futebol e como eu te disse tem um monte de jogador que é exemplo disso Juninho Paulista ali que que trabalha com a gente no Ituano que é o dono do Ituano o cara que comanda pô, um cara maravilhoso cara cara de altíssimo nível cara de uma família bem estruturada então o futebol mudou muito aproveitar que eu tô vendo tem muita gente entrando boa noite pessoal que tá chegando agora pedir desculpa teve um problema no link a gente acabou atrasando um pouco acho que tem um pessoal que tá desde o início aí esse pessoal acompanhou o processo aí teve que esperar um pouquinho Samuel peneira que cobra é só pra arrecadar dinheiro ou não? depende depende essa questão de dinheiro é importante já tocou num ponto legal aí Samuel tem que ter cuidado com isso com isso eu acho que tem peneiras de times que são oficiais dos times pô, peneira do Inter de Porto Alegre em Cuiabá sei lá tô dando um exemplo tá peneira de time organizado se você sente que é uma coisa organizada de repente cobra uma taxa ali mínima 10, 15, 20 reais não é furada liga no clube se informa é oficial do clube não é sai fora é furada não é oficial de clube não pague pra fazer pode ter peneira que não é oficial do clube que tem alguma coisa legal o cara pô tem alguma esses centros de treinamento de empresário alguma coisa assim que vira e mexe surge então legal é pagar pra fazer esse tipo de peneira eu não recomendaria eu recomendaria sim pagar a peneira do clube ali valor simbólico ligou no clube é oficial eu acho que não tem problema eu acho que não tem problema aqui Álvaro mandou de novo legal Álvaro eu já passei no Botafogo no olheiro me chamou pro Santos minha mãe não deixou o que eu faço mesma coisa Álvaro eu acho que é importante a tua mãe conhecer mais sobre o futebol ela saber o futebol tá diferente o nível das pessoas são melhor perdão o nível das pessoas é melhor hoje no futebol eu acho que a coisa tá mais estruturada não tem mais aquela coisa que tinha antigamente de muita desorganização óbvio que tem aliás mas muito menos então assim se você estiver num time grande ou não necessariamente num time grande tem muito time pequeno muito organizado muito organizado então assim fica atento nisso informar ela mostrar pra ela mostra os vídeos pra ela eu acho que você mostrar casos de caras que poderiam ser médico, dentista advogado, engenheiro e o cara optou por ser jogador eu acho que talvez isso pra mãe pro pai eu sou pai também e eu entendo a tua mãe querer que você estude dá pra conciliar dá pra conciliar entendeu então eu acho que você consegue entrar num acordo tem um vídeo meu que fala sobre a história do Sócrates sobre o Cafu e o Sócrates a história do Sócrates é muito bacana pra quem o pai ou a mãe não apoia ou alguma coisa assim isso é bacana mostra pra ela e qualquer coisa Alvora me manda mensagem aí em particular e tal pra eu tentar te ajudar em relação a isso se isso não for o suficiente tá tendo muita pergunta aqui eu tô perdendo um pouquinho então de repente se eu não responder a tua você me manda aí pelo Facebook que eu respondo eu demoro às vezes eu demoro já tem mais gente me ajudando nós estamos com uma equipe aí pra conseguir agilizar isso mas eu eu sempre respondo tá então às vezes se eu demorar é porque tem um monte de gente aí Mikael eu tenho 35 anos Mikael vamos lá Luiz professor dá umas dicas sobre preparamento físico que você recomenda Luiz o importante é você tá em atividade se você tem condições de fazer uma academia é legal se você não tem condição correr é importante corridas intervaladas onde você aumenta o ritmo e diminui o ritmo aumenta o ritmo e diminui o ritmo o ideal e o mais importante sempre o ideal é que você tenha o acompanhamento de um profissional se você não tem condição é legal você fazer um exame médico pelo menos ter um aval do médico aí alguma coisa pra você poder treinar mais tranquilo então assim evita treinar muito forte sem ter um acompanhamento maior uma retaguarda maior mas você jogar cara é o melhor treino que tem você jogar tem muitas formas de se jogar muito que você evolui muito mais do que jogar assim o 11 contra 11 que se fala se chama de coletivo né e às vezes você joga muito tempo pega pouco tempo na bola e participa de poucas ações então de repente você tem lá teus 4, 5, 6 amigos cara tem muita coisa bacana você pode fazer num campo reduzido fazer um joguinho com regras e pô faz um golzinho pequenininho tem que fazer gol nesse golzinho cerca um campo menor ali ou o time que conseguir dar 10 passes marca um ponto sem o outro time tocar na bola algumas coisas assim esses jogos eles geram um comportamento muito legal hoje se trabalha muito assim e a gente precisa começar a fazer com que vocês meninos pratiquem isso isso vai ajudar vocês na preparação quando você chegar pra fazer uma peneira você vai estar mais preparado quando você entrar numa escolinha de futebol quando você for jogar no 11 contra 11 mesmo você vai estar mais preparado você vai estar conseguindo ser mais intenso você vai estar mais habituado a jogar num espaço reduzido acho que muita gente fala de futebol do salão que também é legal entendeu vamos lá Wendel professora joga de volante mas cerca de um mês estou treinando de goleiro agora eu quero ser goleiro eu queria saber se isso pode atrapalhar no futuro de jeito nenhum de jeito nenhum muito pelo contrário cara eu acho que você quanto mais recurso você tem o fato de você ter jogado de volante faz com que você tenha trabalhado muito com o pé e hoje isso é uma tendência o goleiro hoje tem jogado muito mais com o pé como se joga na Europa as coisas estão vindo pra cá como eu já disse o nosso futebol o futebol brasileiro ele está evoluindo então assim é importante que você fique atento nisso tudo que está acontecendo nessas mudanças que estão ocorrendo então você saber jogar com o pé sem dúvida alguma vai te ajudar muito GTA aí vamos lá dicas para quem é atacante sou muito magro tenho 15 anos muito fome não posso ser atacante por um importe físico bobagem 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 não tem nada disso não é que você tem 15 anos você é novinho você pode ser o que você acreditar que você pode se você tem potencial ou se você acredita no teu potencial e lutar por ele a dica é a mesma observa os caras Lucas legal beleza Lucas então Lucas o legal é você é você observar os caras que jogam na tua posição como eu já disse algumas vezes isso é importante volto a dizer no alto nível e aonde você pode entrar aí na tua região isso é importante a questão de você ser magro pouco importa você ainda é muito novo isso ainda vai mudar muito em você o importante é você treinar é você se preparar e é você cada vez mais e melhor entender o jogo entender o jogo então se você assistir concentrado naquilo que você precisa evoluir você vai encontrar soluções para algumas coisas que você encontra no jogo melhor posicionamento uma melhor atitude na hora que teu time perde a bola até onde voltar quando teu time perde a bola quem marcar como marcar como eu disse hoje se marca muito menos individual aonde fechar a linha de passe então é é por aí é por aí André Henrique vamos lá professor tem uma pessoa que disse que vai me ajudar só que no meu primeiro contato ele quer metade do salário o que você acha disso André isso aí é relativo demais cara isso aí é complicado questão de empresário né não é eu acho que você tem que avaliar se for uma situação que for boa para você mesmo que fuja do ideal tem algumas situações eu sempre falo o seguinte a gente não pode se vender e você não pode perder os teus princípios os teus valores de forma nenhuma de forma nenhuma mas tem alguns momentos isso falando inclusive sobre o jogo de futebol é sobre o jogo em si tem alguns momentos que tem a atitude certa que eu teria que tomar em relação ao meu time e tem a atitude de que é melhor eu tomar que vai me fazer ganhar naquele momento e aquilo não fere o que eu tenho como princípio não é nada errado o que eu vou fazer não é nada de errado então assim eu acho que é isso o cara de repente ele vai tirar uma situação o que é praxe e é comum no futebol o que acontece o cara que ele leva o atleta para um time o empresário o que é muito comum é ele ganhar 10% do salário então assim eu não acho nada demais se o cara te levar para um time ele ficar com metade do teu salário não vejo grande problema nisso não vejo mesmo vamos lá Romero, Tarcísio jogaram no Santa Cruz estão indo fazer o teste no esporte que é mais difícil antes de eu fazer me aconselho fazer algumas vezes eu fiz e agradar o treinador é Romero eu falei bastante sobre isso aí é importante isso o que eu acho que que você primeiro eu acredito que você deve ter entrado depois aí na palestra então eu acho que seria legal você rever depois o vídeo todo porque eu falei muito sobre isso mas o que vai te fazer agradar o teu o treinador aí o avaliador o observador é você participar muito do jogo é você ser um cara ativo no jogo não sei em que posição que você joga mas por exemplo se você é meia se você é atacante você participar do jogo quando o teu time perde a bola se você é zagueiro se você é lateral se você é volante é você não se omitir de jogar é você compactar o time na hora que você tá jogando você adiantar a tua linha de defesa então algumas coisas nesse sentido são importantes em relação ao treino físico é o que eu disse anteriormente se você tiver possibilidade de fazer treinos com bola reduzidos com teus amigos aí do bairro da escola da rua da escolinha sei lá fazer um 6 contra 6 um 3 contra 3 um 4 contra 4 um 5 contra 4 é muito legal você trabalhar também num 4 contra 4 com coringa alguma coisa assim ah não tem o colete vai camisa sem camisa sei lá uma bola uns conezinhos não tem cone pega a garrafa de coca-cola de 2 litros ali qualquer coisa assim cerca o campo cerca o chinelo não sei se vira dá teu jeito mas isso vai te fazer evoluir bastante treinos reduzidos te fazem vivenciar muitas vezes a situação do jogo perde a bola recupera a bola cria linha de passe acha o cara que tá que é do teu time você precisa achar o passe fazer rodinha que vocês chamam de bobinho mas sério fazer sério dar o passe firme na hora de dar o tapa na bola dar o tapa firme na hora que você tá no meio você tá marcando pressiona de verdade vocês tão sei lá uns 5 contra 2 tá 2 na rodinha ou 6 contra 3 o cara que tá marcando saiu pra pressionar você tá dentro da roda também fecha uma linha de passe é fazer as coisas sérias com intensidade levando a sério Fael tem 1,60m de altura e sou atacante só atrapalha em alguma coisa Fael atrapalhar pode ter um monte de coisa que vai te atrapalhar primeiro que você ter 1,60m se você é um cara de lado por exemplo atacando em velocidade eu tenho um atacante no meu time que é o Edinho que jogou no Fortaleza do Fortaleza ele foi pro Havaí do Havaí ele foi pro Paissandu e agora ele veio pro Ituano o Edinho deve ter 1,52m de altura então acho que tá respondido não te atrapalha em nada mesmo que algumas coisas nos atrapalhem a gente tem que superar elas né mas fica tranquilo Fael que isso aí não é o que vai te atrapalhar não vamos lá Álvaro Tarcísio eu treino com o meu amigo só nós dois como faço um treino legal com ele Álvaro pô pega uns uns conezinhos aí umas o que eu disse um chinelo um tênis qualquer coisa coloca um conezinho atrás do outro três, quatro cones vem driblando ele fica com a bola não, você vem dá o passe volta mas faz intenso o que você for fazer faz forte faz numa intensidade legal coloca quatro cones ali dribla, 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 dribla vem faz o passe volta faz seis repetições quatro, cinco repetições faz o número de repetições que vai te vai dar uma exaustada em você fazendo forte esse forte exaustou cansou bastante segura respira ele faz respira os dois um pouquinho faz mais uma passagem muda ao invés de deslocar lateral ante os cones você vem frente e costa coloca dois cones só dá um tiro e um cone até o outro volta de costa sai de frente são treinos legais são treinos que você consegue evoluir passe passe forte o que você for fazer você faz faz firme entendeu? vamos lá Gustavo Tarcísio em relação ao estilo de jogo dos volantes a função daquele primeiro cabeça de ar mais fixo na frente dos dois zagueiros ainda é procurada pelos observadores e pelos clubes Gustavo tem espaço pra todo mundo tem espaço pra todo mundo o que todo mundo quer ter no grupo são características diferentes eu tenho por exemplo lá no meu time o volante que é o Jonathan que tem esse perfil o cara jogou a base dele inteira no Corinthians no Corinthians ele foi pro Guará do Guará o Inter de Porto Alegre comprou ele então assim só pra você ter uma ideia como tem mercado ele é um cara novo e que faz essa função que se chama de primeiro volante então no futebol tem mudado um pouquinho mas sempre vai caber e assim busca sempre evoluir busca sempre evoluir pra ter mais recursos pra que você possa fazer duas funções você pode ser um primeiro volante um cara mais fixo ali que tem uma boa qualidade no passe hoje tem muito time jogando no 4x1 4x1 que usa esse cara eu que não jogo assim uso que não tenho jogado assim uso claro que tem tem espaço e bastante é muito comum e vai ser sempre agora o que é legal pra você é você de repente começar a sair um pouco mais pro jogo pra você ter mais opções entendeu vamos lá rapaziada eu vou finalizando aqui porque eu eu também tenho que me sair eu tinha me programado pra ficar uma horinha aqui deixa eu ver que horas são olha são 9h40 mas acho que foi legal espero que tenha tenha sido satisfatório pra vocês aí que eu tenha conseguido ajudar vocês que eu tenha conseguido é tirar algumas dúvidas vamos lá Dayen no Ituano vai ter ou tá tendo peneira me chama de Felipe tá Felipe sempre tem peneira no Ituano vai ter com certeza todos os times tem né cara quase todos acredito que todos os times tem pô legal obrigado velho que bom que te ajudou que bom que te ajudou mas vamos lá não tá tendo agora eu acredito eu não sei te dizer precisamente mas eu acredito que a partir de março o começo tem alguém que perguntou aí Tarcísio lá na sua página você vai postar se tá tendo teste de pneu nos clubes eu vou eu vou levar essa tua opinião em conta Álvaro a gente tem estudado algumas coisas sobre isso sim nós vamos vamos analisar essa questão mas como eu disse a intenção é ajudar vocês a achar um caminho se isso colabora legal eu quero ajudar vocês Igor vou fazer mais vídeos com certeza Ângelo treinar em quadra não dificulta nada pelo contrário cara te ajuda te ajuda e ajuda bastante rapaziada eu vou parar por aqui tá bom espero que tenha sido legal espero que tenha ajudado vocês aí fiquei contente gostei bastante gostei da 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 reciprocidade aí de vocês é isso aí um abraço continua me mandando as dúvidas aí pelo facebook para que cada vez mais a gente possa tá conseguindo ajudar mais e mais vocês eu só consigo saber das dificuldades e das dúvidas se vocês me mandam elas Lucas e Cael vou responder os dois aí e depois eu vou sair mesmo tá Lucas se vai ter mais transmissão da vida a gente pode fazer sem problema nenhum se vocês gostarem aí se achar legal a gente faz mais com certeza Tarcísio desculpa mas queria saber se tem oportunidade como eu ser profissional se tem como eu ser profissional tenho 19 anos não tenho oportunidade só estou podendo estudar estou treinando acho que se estou treinando seria uma exclamação ali né claro que tem eu dei alguns exemplos aqui depois você vê de novo vou citar rapidinho Lietson Gabriel do Flamengo Zé Carlos lateral direito que foi campeão da Copa do Mundo 2002 Kleber Pereira Finazi e tem mais um monte eu citei alguns tem mais um monte esses caras todos começaram com mais de 20 anos rapaziada manda as dúvidas aí que eu não respondi pelo Facebook assim que possível eu respondo tá bom um prazerzão foi legal pra caramba maior satisfação um abração até logo e aí e aí e aí